Há 506 anos atrás, nascia assim a Reforma Protestante, esse movimento muito importante para todos nós que pregamos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu vou refletir um pouco com você sobre as contribuições que a Reforma Protestante trouxe para a pregação e que ainda hoje nós sentimos e experimentamos essa graça que Deus nos concedeu através dos reformadores. Primeiramente, a Reforma Protestante nos levou de volta à interpretação histórica e gramatical das Escrituras. Naquele período, reinava, prevalecia a interpretação alegórica da Bíblia, onde o leitor buscava um sentido oculto por trás das palavras, muitas vezes para atenuar alguns termos que feriam, de certa forma, a moral de alguns dentro da igreja. E por isso se adotou por muito tempo o método alegórico, que era o método mais enfatizado, embora existisse outras abordagens das Escrituras, mas era esse que prevalecia. Os reformadores lutaram contra isso, pois voltaram lá ao método ainda da Igreja de Antioquia, que defendiam que a Bíblia deveria ser lida pela sua perspectiva histórica e literária, a fim de encontrar a intenção do autor e assim estabelecer a teologia do texto. Além disso, outra contribuição da Reforma Protestante à pregação é que a Reforma centralizou a pregação. Uma das maneiras mais visíveis de nós percebermos isso é observando a centralidade do púlpito ao invés da centralidade da mesa numa igreja católica. Por exemplo, você vai perceber que tem uma mesa lá no centro, a Eucaristia é o centro da missa. Nas igrejas reformadas, não. É o púlpito que está no centro, porque é do púlpito que nós ouvimos a voz de Deus através do pregador. Então, os reformadores centralizaram a pregação como sendo o meio que Deus escolheu para transmitir a sua vontade à igreja e assim governar, conduzir, disciplinar a igreja por meio da pregação. Essas contribuições ainda hoje repercutem sobre nós. E o nosso dever é levar adiante esse legado. Esse legado que tem nos dado aí o conhecimento que Deus quer que tenhamos da salvação do Evangelho por meio das Escrituras. Interpretando a Bíblia, utilizando a história, a gramática, tendo a Bíblia como centro, ouvindo a voz de Deus exclusivamente por meio dela. E aquilo que está contrário às Escrituras, nós devemos rejeitar como ensinaram os nossos antepassados, os reformadores. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha. Também coloca aí os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe sempre!